Olá! Você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Diprospan. O Diprospan é um medicamento que tem como princípio ativo o Dipropionato de beta-medicina. É comercializado sob a forma de solução injetável, mas a beta-metasona também pode ser usada em pomada, comprimidos ou gotas. É um medicamento com ação anti-inflamatória, anti-alérgica e anti-reumática, aliviando os sintomas como coceira, vermelhidão, alergias, condições dermatológicas, colagenoses, inflamação dos ossos, articulações e tecidos moles. Alguns efeitos colaterais desse medicamento incluem pressão alta, coceira, fraqueza e dor muscular, perda de massa muscular, osteoporose, distensão abdominal, comprometimento da cicatrização dos tecidos, dor de cabeça, irregularidades menstruais, diminuição da tolerância aos carboidratos, manifestações clínicas de diabetes com aumento da necessidade diária de insulina ou agentes hipoglicemiantes orais, catarata, glaucoma e insônia. O uso de beta-metasona está contraindicado na gravidez e durante a mameração, e em crianças com menos de 12 anos de idade e quando existirem infecções sistêmicas por fungos ou hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou outros corticoides. Graças a Deus! O uso de O uso de não E aí